E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou só teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der em mim É, gravando tudo ao vivo Eu e você já tava escrito nas estrelas É amor pra vida inteira Porque eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto Repertório novo do Mordinho Gravando tudo ao vivo Sebrando Monteiro, papai E Fernando Alves, gravações Alô, Dan E olha onde que a gente chegou E num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Aliança no dedo, fim do nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der em mim Eu e você já tá escrito nas estrelas É amor pra vida inteira E eu te amo tanto E eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto Bora, Goiana! Alô, Matorei, alô, Preta Aquele abraço Se é Bruno Monteiro, ao vivo Falando de amor Só não esquecendo de lembrar, galera Que estamos gravando um CD aqui ao vivo Pra amanhã todo mundo tá tocando aí nos paredões Ao vivo no Bar do Mocegão Gravação de Bruno Monteiro, cantor apaixonado Bora mais uma! E se é Bruno Monteiro, ao vivo O cantor apaixonado A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo O beijo esfriou, a cama congelou Se fui prioridade, hoje em dia eu não sou Salve na vida e boa salve com seu novo amor Oh, 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 oh E vai, me deixa Beija na minha boca porque ela é gostosa E vai, e me deixa Deita em outra cama pra você ter certeza E vai, vou me trocar Beija na minha boca só pra ver que ela é gostosa E vai, e me deixa Bora, Gabriel, rocha, papai Vem, chama Alô, Edson Vaqueiro Vaqueiro apaixonado do Brasil, tá aí Vem E se é Bruno Monteira ao vivo O que eu tô apaixonado Vem se você vê que vai estourar A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Sinto prioridade e hoje em dia eu não sou Certo da minha vida e tô a sorte com seu novo amor E vai, e me troca Só pra me que eu sou fora E vai, e me deixa Deita na minha cama só pra você ter certeza E vai, vou me trocar Beija na minha boca Vem, arrocha, arrocha E vai, vou me deixar Bora, Fernando Alves, gravando tudo ao vivo Alô, mocegão, alô, raparigueiro O homem maçada do planeta Eu sou o homem maçada do planeta Alô, minha amiga goiana Eita, hoje a pressão Gravação do CD ao vivo de Bruno Monteiro Num bar do mocegão Vamos botar só as melhores desse CD aí Vamos gravar 15 músicas Pra a partir da manhã botar pra torar nos paredão aí De todo canto, viu? Alô, já, ó Vem, vou lá, Natinho, vou lá, Natinho Só as melhores Abrando o modelo O cantor apaixonado Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ele Ninguém vai se entender Ninguém vai se entender Em nome desse amor E não é fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou E começando outra vez Passando a borracha Quem sabe que anda aí vai Remédio pra tristeza É cama Para os corações E nos dividir De todo casal que se ama São amores aos resolvidos A cura de dois apaixonados Que sofre com o agulho ferido Dormindo em quarto separado Sabrando Monteiro Sabrando Monteiro ao vivo Cantor apaixonado Vem, bora, Preta Alô, Batoré Restaurante do Batoré Estorou, viu? Bração Ô, Natinho Olha, Frank Ao vivo do Bar do Mocegal Alô, Tani Beijo Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ele E que vai se render E que vai se render No nome desse amor E vai fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou E começando outra vez Passando a borracha Canta aí, bora Remédio pra tristeza Para os corações Dividir Pra todo casal Que se ama Fusca de dois Apaixonado Que sofre com o agulho ferido Separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra tristeza Remédio pra tristeza É a cama Para os corações Dividido Pra todo casal Que se ama São amores Mal resolvido A cura de dois Apaixonado Que sofre com o agulho ferido Dormindo em prato Separado Gravando tudo ao vivo Bruno Monteiro O cantor Apaixonado É de Recife Para todo o Brasil Gravação Para a galera De Guarulhos Bora, mocegão Gravação Do CD ao vivo No bar do mocegão Do Bruno Monteiro Só pressão Gravação Do CD ao vivo Do Bruno Monteiro No bar do mocegão Já gravamos quatro músicas Vamos gravar Um em Seis a Rocha Um em Forró E um em Spizeiro Grava umas quinze músicas Aí pra render Depois botar pra atorar Nos paredão Vou gravar só as melhores A hora e hoje Parece que se sente cheiro De bebida de longe Saiba que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular E perguntando onde você está O sabor de minha saudade Eu pego Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Eu me deixo A raiva cega Você sabe que eu sou Incapaz E a falta Vem! Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E assim nas consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudido É que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudido Sabendo o montão O cantor Apaixonado Sabendo que a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou Incapaz E a falta Me faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudido E mora o perigo Aí que eu caio lindo E eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudido Falou Fernando Alves Gravações Gravando Tudo ao vivo É pra tocar Nos paredão Eu quero pedir a colaboração De vocês aí Primeiro eu vou gravar As músicas que eu vou gravar E depois eu faço As pedidas aí Beleza? Deixa eu fazer logo A gravação aqui Depois a gente Atendo as pedidas aí Da galera Bora mais um Também não esquecendo Do Alta Center Nascimento Patrocínio oficial Bruno Monteiro Cantor apaixonado É isso sim papai Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Eu tô vendo que não é pra mim Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante E de rolar em Campina Parei no posto do corno A putaria tá rolando Naquele ritmo louco Bichinha tudo beba Descendo até o chão Japãozinho da cachoeira Tocando no paredão Rola em Campina Parei no posto do corno A putaria tá rolando Aquele ritmo louco Bichinha tudo beba Descendo até o chão Japãozinho da cachoeira Vem! Eu disse farrinha no posto É som do paredão E se pobre emma for dinheiro Japãozinho passa o cartão É farrinha no posto É som do paredão Se acabar o dinheiro Batare passa o cartão É farrinha no posto É som do paredão Se acabar o dinheiro Mocego passa o cartão É farrinha no posto É som do paredão Se acabar o dinheiro Fernando passa o cartão Repertório novo do gordinho E de rolê lá em Campina Parei no posto do corno A putaria tá rolando Aquele ritmo louco Bichinha tudo beba Descendo até o chão Japãozinho da cachoeira Tocando nos paredão Rola em Campina Parei no posto do corno A putaria tá rolando Aquele ritmo louco Bichinha tudo beba Descendo até o chão Japãozinho da cachoeira Tocando nos paredão Vezinha só ria no posto É som do paredão Se problema for dinheiro Gabriel passa o cartão É farrinha no posto É som do paredão Se problema for dinheiro Batare passa o cartão É farrinha no posto É som do paredão E se acabar o dinheiro Apreta passa o cartão É farrinha no posto É som do paredão Todo mundo aqui dançando Aqui no baldeu concegão Lucas Teclas Gravação ao vivo CD Bruno Monteiro Mais uma, bora Bora mais uma gravação E hoje tem forró e piseiro A noite toda quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró e piseiro Cachaça e raparim Até o dia arraiar Ô chama, chama, chama As que ela vem Vou tocar o forró Bota elas pra adorar Ô chama, chama, chama As que ela vem Vou tocar o forró Bota elas pra dançar Dançar, dançar A lorra, a morena e a rúva A lorra, a morena e a rúva A morena e a agora Morena e a rúva A lorra, a morena e a rúva A morena e a agora A morena e a rúva E hoje sou eu Quem não te quer E o meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Quem sabe, canta lá em cima Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais E pena E pena, amor E pena E pena, amor Alô, Gaiana Alô, Tânia Beijo no coração, meu amor E hoje é você E hoje é você Que está sofrendo, amor E hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais E que pena E que pena Quero ouvir Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, amor Ai, meu Deus Assim eu não aguento não Vai me dar trabalho hoje, é preta De novo Ai, meu Deus Mais uma Bruno Monteiro ao vivo Falando de amor Ao vivo no Mala Mocegão Para o Matoré Que sabe, canta aí juntinho Vai Te amo, mas não quero Tente ouvir e tente olhar Por isso, Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas, te olhando, eu fico louco Por isso, Deus me livre De encarar você de novo Quem sabe, canta lá em cima Te amo, mas se viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer E mais eu te amo E mais eu te amo Eu quero Tente ouvir e tente olhar Tente ouvir e tente olhar Eu te ouvir e tente ouvir e tente olhar E por isso, não quero te ouvir e tente olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos E não posso voltar Deus me livre e tente olhar E mais eu te ouvir e tente olhar E mais eu te ouvir e tente olhar E mais eu te ouvir e tente olhar Mas, te ouvir e tente MC E ainda mais eu te ouvir e tente olhar E mais eu te ouvir e tente olhar Eu te ouvir e tente olhar Eu te ouval, mas se viva Vai e eu fico aqui te olhando E não tenho paz E deixou alguém chorando E tarde demais E não sabe o que é amor Então não vá e fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais se você Fica comigo, comigo E fique amor E não não vá e fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais se você Fica comigo, comigo E fique amor Só você não vê Eu gosto de você Eu te gosto demais Sozinho E vai e eu fico aqui te olhando E não tenho paz E deixou alguém chorando E tarde demais E não sabe o que é amor E não não vá e fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais se você Fica comigo, comigo E fique amor E assim vou sofrer E assim vou sofrer Muito mais se você Fica comigo, comigo E fique amor E assim vou sofrer E assim vou sofrer Muito mais se você Fica comigo, comigo E fique amor A mais charmosa do Brasil E como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando De alguém assim No canto reservado Pra gente se amar Alô, preta E esse amor Que existe até em mim Vem assim E toca o meu corpo É viajar no céu Beija a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim E toca o meu corpo É viajar no céu Beija a sua boca Beija a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Diz que sim E esse amor Não vai ter Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Oh, 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 oh Você é um sonho lindo O que você é um sonho lindo Do canto reservado pra gente Só falta o empresário E esse amor Só falta o empresário Vem me amar E toca o meu corpo Viajar no céu Beija a sua boca Tem sabor de mel É uma banda Você é um sonho lindo E toca o meu corpo E toca o meu corpo Viajar no céu Beija a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim E vem me amar Vem pra mim E vem me amar E diz que sim Que esse amor Não vai ter fim E vem me amar Vem pra mim E vem me amar Vem pra mim Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que sonhei É show Gravação ao vivo do CD Do Bruno Monteiro Ui Vim Essa noite eu notei Que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV Eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisão De amigo Pra desabafar Se for alguma coisa Comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo Se um dia você me deixar Canta aí Eu escolhi você Pra ser minha mulher E sou tão fiel A nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tirar do meu coração Canta um sutil lá em cima Quero ouvir Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que Bruno precisa Ele tem em casa Já é tarde Já é tarde Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que Bruno precisa Ele tem em casa Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir E me repou com as perguntas Eu ouvi você susturrando Chorando baixinho Pra não te acordar Se tiver precisão de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo Se um dia você Eu escolhi você Pra ser minha mulher E ser minha mulher Nossa senhora Que é isso, hein? Ai, preta Assim eu não aguento Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa E já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na minha cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Gostosinho, vai Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Ela tem em casa Vem assim Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que empurrar Tem que apostar Tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento Passa renovar Pro que se repetar Uma moça de empachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho Tudo a me junto separar Tem casal que expõe tudo na foto Na rede não é de verdade Tem casal que se ama Pra ser podeimar sua intimidade Eu ainda acredito na bola de pata Na bola de ouro Que sabe que ela Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude A cabeça é mentira E quando a gente se completa Essa felicidade E quando a maré não dá pra feche O barro não vira Quando tá junto Na alegria Na diversidade É verdade Lê, 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 lê Lá, lá, iá, lá, iá Tchurururururu Lá, lá, iá, lá, iá Só vocês Quero ouvir Amar é tão sagrado Pra quem sabe, bá Jamais confunda Amor por se acostumar Ninguém por sabe Que apostaram Tô no tempo Pra que o nosso sentimento Possa renovar Profecia é pintar Amor só de empachada Quando chega em casa Cada um sabe o seu lado Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Boa noite Sem beijinho Não tem junto Sem parar E casal Quem expõe Tanta foto na rede Não é de verdade Quem casal Que se ama Preserva deimar Sua intimidade Eu ainda acredito Na bola de planta Na bola de ouro Tem amor que virar Quando a gente se ilude Vem E é mentira É mentira Quando a gente se completa Dessa felicidade E quando a gente se compreende E quando o amarelo Tava peixe O barco gira É mentira E é mentira Quando tá junto Na alegria Na alegria Na diversidade E quando a gente se ilude E a cabeça Pira É mentira É mentira E quando a gente se compreende Essa felicidade E quando o amarelo E quando o amarelo Dá pra peixe O barco gira Quando dá junto Na alegria O da diversidade É verdade Vamos sacudir agora Vamos bagunçar Esse negócio aqui Bora Vamos fazer uma baguncinha E pra que? E pra que? E pra que? Eu fui abrir o áudio dela No rolê Eu fui abrir o áudio dela No rolê Canta aí! E prostituto Vagabundo Não vale nada E te ligando E só chamando Você na rua E eu em casa Naquela tarde Usando nada Não ameaça Hoje a gente Que quer largar Não passa A noite acordada E na cama Relada Hoje a noite Envarada Esperando Pra chegar Em casa E quer largar Não passa A noite acordada E na cama Relada A noite Envarada Esperando Pra chegar E na cama Não dorme não Vai Tapa 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 Pachuca Pachuca Tapa 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 Tapa